Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ido estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Eu voltaria, pagaria tudo que nos fez hoje sermos assim O amor já viu E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça Às vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente É tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente A pena o amor da gente A pena o amor da gente Te amar, te amar Pra mim seria Até a pena o amor da gente A pena o amor da gente Simbora meus vaqueiros Alô Guinho e Lulinha Isso aqui é pra bater no paredão, papai Ativa aí, ó Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher O mundo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidades, tudo que a gente quer Pode contar comigo Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu e eu e você já tava tentando Eu e você já tava tentando Minha vida sem você não faz sentido Fica amor aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava tentando Eu e você já tava tentando Isso é Toque 10 Falando de amor Em nome da MP Produções A Fábio de Sentimentos Vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje tô igual Criança Facinho, facinho de enganar Será que é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar Que lá no fundo Eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo De falha e se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija E depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Me fala se vale a pena A gente se beijará agora E se a gente se beijará agora O que é bem Será que é melhor A gente tá A segurada E conhece primeiro que eu não tô cem por cento Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo Que é que a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena É mais uma da fábrica Isso é Toque Dance Falando de amor Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu feed mas só de visita Você tá seguindo sua vida né Parabéns Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando E eles saindo seus planos Enquanto isso Dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado E eu sigo sempre esperando E eles saem dos seus planos Quanto isso Quanto isso Dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado A fábrica de sentimentos Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudando no meu celular Tô aqui grudando no meu celular Esperando uma mensagem e uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora Beija minha boca Tira minha roupa Tira minha roupa Faz o que outra não fez E só você faz E agora Beija minha boca Tira minha boca Tira minha roupa Tira minha roupa Tira minha roupa Vai Faz o que outra não fez E só você faz Entre o amor e a cachaça Eu já tô mesmo Bebo pelo amor de uma morena Que a outra o seu coração entregou Vai sozinho eu não fico Também não me ilundo porque eu tenho mais um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem e uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe você Já que venho aqui eu quero te dizer E agora, beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca vai Tira minha roupa vai Faz o que outra não fez e só você faz Sucesso Natanzinho Em nome da mídia, soma, loja do povo É a fábrica dos sonhos RG, paredão, bora, Gabriel Ativa Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Eu te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coxa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelados E a gente se tende pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelados E a gente se tende pelado Pelado, pelado Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coxa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelados E a gente se tende pelados Pelados, pelados Mas eu sempre volto Pelados, pelados E a gente se tende pelados, pelados Pelados, pelados É toque 10 falando de amor Em nome da MP Produções Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô tendo pesadeiros Tô tendo pesadeiros Com aquela folha assinada Se eu sou desse que a doer assim Rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro tive que vender Pra achar com ela Nossa casa o barco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei E sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse negócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço um favor O favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões comigo Meu grande ídolo Olha a pintada Brasil, irmão Música Nosso carro eu tive que vender Só pra achar com ela Nossa casa Nossa casa o banco penhorou Nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei Eu achei que sentiria paz Tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço um favor Seu juiz, eu te peço um favor Por favor, refogue esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Quando eu assinei Choro toda vez Entre nosso quarto toda vez Que olho no espelho toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver, tô sem astrão Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você, caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra se arrepender Inconsequente e fraco O meu trair você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Todo abraço é muito bem-vindo Só que o teu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o teu é mais apertado Se for embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado Pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, 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 amar Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais, vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais sim Vou falar no vidinho Eu juro Eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais, mais Vou gritar no vidinho Que te amo demais Me sai apagada Me ignora errada Me arrepende E te acordei Saudades não passam Me ignora errada E me arrepende E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rodeia, dorme e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios, seu som vem aqui Pra ouvir não, desabeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei E quer saber o que apaguei Peça de apagada Me ignora errada E me arrepende E te acordei Saudades não passam Não esperava E se vê se aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando fala sonha e ri E nega diz que inventei Rodeia, dorme e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios, seu som vem aqui Pra ouvir não, desabeguei Lembrei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando fala sonha e ri E nega diz que inventei Rodeia, dorme e maquiada Não gosta da sua voz gravada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios, seu som vem aqui Pra ouvir não, desabeguei A dor te faz a dor ficar pior A dor te faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde se acordei Eu escrevi, te amo e apaguei Sendo pagada O nome da marca que me veste é a de Buenas Eu falei de Buenas Tem que respeitar, pai Olha, Lucas Aqui mais coisa, pai Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi faltar De tentativas Não suco a voz Isso é mentira Baixa essa voz E eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem voltar Mas se quiser Reconvencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra Que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Você Aproveita a raiva Vai de porca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra Que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz Exatamente Igual Como você fez Pra me prender Isso é Toque 10 Pra separar os homens dos meninos Pra arrastar o cibre no chão Não sou covarde Isso é mentira Isso é mentira Não sou covarde Isso é mentira Me convencer A hora É agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra Que eu tô Perdendo Terminando Terminando Com você Faz Exatamente Igual Como você fez Pra me prender Não Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra Que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz Exatamente Igual Como você fez Pra me prender É Música Entra En Tem Música Tchau, tchau Se arruma aí, coloca sua melhor roupa que hoje a gente vai sair Comprei o vinho, reservei sua suíte preferida Hoje vai ser a noite mais inesquecível da sua vida Cê deve tá se perguntando o que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa, deixa o suor descer Depois na hora H, cê vai estar bem E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Cê deve tá se perguntando O que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa, deixa o suor descer Depois na hora H, cê vai estar bem E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Equipe RM Gravações Um abraço, tamo junto Alô Arte M Divulgações Alô Jô Sena Moral Bruno Rares Divulgação de Piau Tamo junto Puta Vé Divulgações Para todas as produções Tamo junto Douglas, ativa, pai Alô Jô Sena Moral Tchau 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 Tchau